Opa, tudo bom? Bem, se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que a nossa vai ficar agora, porque a gente vai continuar aqui, nossa aventura em Little Orpheus, vambora, estamos no centro da terra e tem dinossauro, tem tudo o que eu não queria encontrar aqui, e eu ainda acho que eu fui encolhido, tá, porque essas plantas aqui não é normal não, velho, uma folha de planta ser maior do que o humano não é normal não. Nossa amiga o T-Rex já tá aqui, né? Essa história tá muito, tá muito furada mesmo, o cara ficou dentro de um ovo pra se esconder no T-Rex, foi foda. Ele tá chamando o general, se eu fosse esse general eu tinha matado esse cara, tá, 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 mentindo pra mim, tá, mentira, né? Tá, vamos embora, vamos ver o plano que o Orpheus tinha aqui, né? Até porque é um cara que colou na prova, reprovou no teste físico? Qual era o plano brilhante? Era correr! Eu sabia, haha, eu sabia que tinha que correr, velho. Ok, vambora. Mano, aqui tá, ai, eu vou morrer. Nossa, o dinossauro tá puto, velho. Ok. O dinossauro era meio burro também, né? Ok, a gente pulou nesse pó aqui, ó, boa. Cara, chegou... É, ele morreu fazendo... Ah, eu não acredito que voltou tudo, velho. Sério, como que eu morri ali, bicho? Ele bugou o som ainda. Ah, vambora, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Ok. Cadê a musiquinha do jogo? Tinha a musiquinha mais da hora aqui, velho. Boa. Ó, o dinossauro tá revoltado, velho. Ok. Pô, esse aqui não é um jogo fácil, não, tá? Moral, velho, eu tava achando que era um joguinho de aventura mó facinho. Logo, agarrar mais na pontinha. Ah, tá, beleza. Eu pensei que ia cair de novo. Ele ia ficar muito puto agora, velho. Boa. O que eu acho engraçado é que um... É que esse bicho desse tamanho tá querendo comer... Um carinha, bicho de laranja, pequenininho, né, velho. Sendo que tem outros dinossauros vagando por aqui, sei lá, mano. Tá, você quer um cipó pra pendurar? Eu acho que é, é, é. Começou, começou. Mano. Olha, ele vai. Não sei. No Globo Repórter. Vamos ver no próximo episódio. Ah, tá, beleza. Aqui a gente acabou o episódio. Eu não sabia que o jogo era por episódio. Se eu soubesse, eu tinha que completar esse episódio no vídeo passado, velho. Tá, bora passar pro próximo episódio, então, né. Calma. Por que 10, 20? Eu não entendi. Escravidão do povo Mankf. Tá, né. Mas eu não sei quanto tempo durou no episódio. Então, enfim, né. Tá. Eu não vou jogar até o fim do episódio, não, tá? Só pra achar claro, beleza? Eu não sei quanto tempo durou um. Não sei que eu jogue até o fim do episódio e corte o vídeo. Não, não vou fazer isso. Eu tô... Não, não vou. Não vou. Não, não, não. Não, não. Venhamos. A gente fala que ele foi encolhido, cara. Sou uma formiga, cara. A essa altura, ela não morre. A mesma coisa é ele. Ah, agora a gente vai deixar a musiquinha rolando. Olha só. Uhum, uhum, uhum. Mentira, eu não vou deixar a musiquinha rolando nada, velho. Vamos clicar aqui e vambora. Tá, escravidão do povo Manky. Será que tem um povo perdido aqui? Uma civilização perdida no centro da terra, velho? Engraçado que a terra é oca, né? Olha, tem um... Tem um esmigo ali. Olha lá. Um monte de esmigo. Oca não. A terra é plana. Não tem como ela ter... Ela ter... Interior, né? Se ela é plana. Olha, cara. Nem que tem uma civilização perdida aqui mesmo. É mentira, tá? Não acredito que a terra é plana. Mas se você acredita, mano, porra. É direito seu, velho. Eu só posso imaginar que eles eram a primeira tribo da Manky. Uma razão mais de pessoas. Uhum. Mas por que eles estavam tão fosso de essas portas antiguas que ficam apenas além da sua vila? Boa pergunta. Eu não confio nem nessas porra, não, velho. Não é por nada, não, gente. Mas na moral, isso aqui é mais perigoso que o dinossauro, velho. Olha a aparência desses merda. Olha isso ali. Imagina. Eu voltaria pro dinossauro. Não, eu ficaria mais curioso com como que um povoado está vivendo no interior da terra junto com o dinossauro. Olha lá, olha o tamanho dessa merda. Mas o que ele vai falar, eu vou entender também. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mas são bichos, né? Ele vai abrir ali pra mim, né? Eu não confio não aqui não, inclusive. Pera. Ah, tem que botar aquela bolota ali, né? Ah, calma lá, calma lá. Seu encontro pra interagir. Interagir com o que, irmão? Ah, tem que botar a bolota ali, ó. Não é engraçado que o cara... Em vez dele, colocar não, né? Aí abre a porta pra gente. Os caras fizeram todo o dispositivo pra descer a bolota ali, mas não fizeram... O dispositivo redondo, fizeram o quadrado pra bola bater lá embaixo. O general tá acreditando. Infelizmente, como eu vou explicar, se você procurar agora, você não vai encontrar. Ela foi totalmente destruída. Eu tô enrolando o general aqui, na lábia pura, né? Hum, eu quero saber como. É uma traseira conveniente, exatamente. Teólogos morreram, como eu te disse. Mas, mais importante, antes de continuarmos, você deve entender um fato crucial sobre a sua destruição. Que é... É claro que não, ou foi? A pessoa foi culpa dele, velho? Bora ver o que aconteceu pra cidade de Agatha... Ser destruída. Espera, eu morri. Cara, qual foi, cara? Na moral? Ok. Nossa, eles estão presos ali, olha lá. Não entendi. Aquele pessoal que tava lá fora, então, eram só uns malvados? O cara que me deixou entrar? Provavelmente me enganou, então. Não falei que não podia confiar? Ah, é na corrente aqui. É só ir subindo aqui. O pessoal parece que tá rindo, velho. Nossa, eu soltei um, olha. Cara, essa era tão frágil, assim, ele podia simplesmente... Ah, o capacete é tipo um parasita. Ele tá caguejando, vocês tão vendo, né? Tô mais quieto porque eu tô pensando em um diálogo, tá? Um diálogo mentiroso desse cara aqui, velho. Porque nem eu que tô jogando, tô acreditando que aconteceu isso aqui. Será que um dia se eu... Eu pego... Inventar uma lorota dessa aqui, eu consigo sair, viu? Agora que a gente já sabe como é que funciona o dispositivo aqui, é só chegar aqui, ó. Apertar. Vai vir uma bolotona. Do quinto dos infernos, inclusive. Ah, ali ela gira, né? Ali ela vira, inclusive. Mas quando chegar aqui, ela não vai virar, não. Vocês querem ver? Ó. Não é que ela virou? Tá, beleza. Vai abrir uma porta pra gente aqui na frente, né? Ok. Tá, tô ouvindo um barulho de picareta, velho. Eu acho que os bichos tão... Nossa, eu não posso ser pego naquilo aí não, tá? Como é que esse cara anda, velho? Boa? Vou ficar quietinho aqui agora. Isso aqui parece um desenho animado, velho. Ele virou, a gente vai. Ixi, mas tem outro, né? Ele tá mirando ali embaixo, a gente consegue ir. Um antigo tecnológico metrópole. Era isso mesmo. É, eu ouvi com medo de dizer que não, velho. Na moral, tá tão bem inventada essa história aqui. Aqui não tem bicho, né? Provavelmente vou ter que pular alguma coisa. Ou é só descer aqui mesmo? É só descer mesmo, tá? Será? Que levado? É verdade, né? Talvez os caras pegaram isso. Talvez... Talvez pegaram o Little Offers. Estão fazendo isso daí, ó. Quase improvável, né? Aquele acabou de descer aqui, inclusive. Ninguém tá vendo. Tudo sendo ligado aqui, né? As bolotas descendo e... Veja lá que... Merda. O que está acontecendo aqui, velho? Pra cima? Não, pra baixo. Agora deslizando aqui, igual um bombeiro. Ah, era só pra pegar a bolotona ali. Vou botar ali pra abrir outro portão pra gente, ó. Isso vai destrar mesmo, assistindo o Michael. Boa, vai abrir um portãozão gigante aqui. Agora eu tô curioso pra saber como é que ele conseguiu destruir essa cidade aqui, tá? Pra verdade, pra você, velho. Ou se fosse os próprios... Bichos que estavam sendo escravizados que destruíram a cidade, no caso. Ah, não. O dinossauro vai voltar aqui fora, velho. Ou o dinossauro vai destruir a cidade também, pode ser, né? Ah, não. Não começa não, velho. Ah, tá. Ah, isso aqui é fácil, beleza. Isso aqui era um puzzle complicado pra me resolver. Ó, tem mais daqueles bichos aqui, velho. Tá, deixa eu ficar quieto aqui. Eu acho que ele vai... Tá, eu tenho que descer quando ele estiver voltando. Isso não vai me ver, ele vai me matar. Ok, deixa eu ir olhando ali. Ele vai voltar agora, a gente já desce. Escandaloso horrore, né? A gente já pega e bota pra cá. Outro portão que tem aqui, será? Nossa, é grande isso aqui, velho. Tá. Não, não é outro portão não. Abriu uma bolota ali pra gente. Bora, irmão. Adianta aí, velho. A gente vai girar isso aqui. Não sei, tem que esperar o cara virar pra trás? Como é que funciona? Ah, beleza. Tá de boa. Sobe na correntinha aqui. Ah, tá daqui, tá. Pelo menos um... Ih, desceu sim, velho. Acho que eu fiz merda, velho. Não era pra ter feito isso aqui, não. Calma lá. Deixa eu pular pra cá. Vou ter que pular em cima daquela gaiola lá. Não posso ficar dentro dela. Acho que ele nem pula dentro, inclusive. Boa. Ok. Ah, tá. O cara aqui é pra baixo. O bicho, ele é burro. Oxe. O que aconteceu, cara? Cara, eu entendi nada. O que aconteceu, na moral, mano? O bicho... Essa amostra nem valeu, tá? Inclusive... É bonito o jogo, né? É bonitinho ele, velho. Olha isso aqui atrás. Isso aqui... Ah, não. Caramba. Qual foi, velho? Um dinossauro carregando uma bolota aqui, mano. Cadê eu? Ah, mano. Correta essa música, velho. Ok. Eu sou curioso, Ivan Ivanovich. Você fala e fala sobre essa grande cidade subterrânea. Mas o que você descreve parece estranho familiar. Isso, de alguma forma, tem uma resídua semelhança. Às gloriosa arquitetura do comrade Alexei Dushkin. O que é Alexei Dushkin? Tô te falando, esse cara tá muito mentindo, velho. Ih, o fotografado lá? Ih, o fotografado lá? Hum. Nossa, mas o negócio tem tempo, velho. Puta merda, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Boa. Agora a gente corre pra lá. Cadê? Não vai, não? Ah, ele tem um tempinho pra ir. Depois eu... Tá, eu acho que eu vou perder de novo a situação ali, velho. Eu esperei muito. Tá, tá, tá. Calma, 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 calma. Eu aciono o mecanismo, ele tem um tempo pra ir. E depois ele volta rapidinho. Esse tempo que ele vai, eu tô correndo pra lá, então. Ó. Acendeu aqui, a gente já corre pra lá. Bora, irmão, adianta, hein. Bom, mas é rápido, hein. Tá, ok. Agora a gente já pula pra cá. Olha pro lado bom. Pelo menos aqui dentro não tem dinossauro, né. Não tem dinossauro, quer dizer que ele não come a gente. Outro portãozão. Ainda quero saber como é que essa cidade toda vai ser destruída, velho. Tá, a gente chegou. Não faço a mínima ideia onde. Bora fazer isso aqui. Provavelmente vai vir uma bolota. Ah, tá vindo lá, ó. Tá, eu entendo do lado dele, velho. Cadê a bolota? A bolota tem que pegar ali, ó. Calma, eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui, velho. Eu puxei o negócio. Tem como subir de volta? Tá aí. Ah, eu entendi agora, tá. A bola tem que fazer um caminho ali. Eu faço isso aqui. Eu já desço correndo, inclusive. Ó, tá vindo a bola lá, ó. Tem que descer correndo e fazer aqui embaixo. Ih, não dá tempo não, hein. Tá, calma lá. Então é aqui primeiro. Ó, é aqui primeiro. Agora a gente sobe. Ele vai ter um tempo. Bora, irmão. Adianta que passei, velho. Tá, a gente sobeu aqui. Ativa o mecanismo aqui. E a bolota vai descer pro lugar certo, é isso? Um cara que foi reprovado num teste de inteligência, esse cara que é bem inteligente, tá? Boa. Ok, aí agora a gente leva essa bolota pra lá, né? Beleza. Passe. Tá. Vai andar o bondinho, ok? Eu tenho que... Bora, irmão, adianta? Tem que acompanhar esse bondinho aqui pra não ser morto pelos... Pelos caras da luz aqui, né? Irmão. Irmão. Meu Deus. Nossa, eu não vi que tinha um ressalto ali, mano. Eu tô... Ah, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, consegui sair ainda. Eu acho que ele tá, velho. Até eu que tive um ressalto desse cara. Tirania desenfreada, velho. Ok. Cara, vai ter o portãozão aqui não, velho? Pra mim abrir? Nossa, tá ligando tudo ali atrás, olha só, velho. Que bacana. O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Ah, não, cara. Ha, ha, ha. Ok. Olha só a musiquinha, velho. O cara tá rindo de mim ainda, velho. Ah, você não vai me pegar nunca rir com esse bondinho, velho, aí, velho. O cara foi aprovado no exame físico também, tá? Ele tá correndo desse jeito, né? Escalando igual a Lara Croft, velho. Irmão. Ah, tá, beleza. Consegui fugindo. Eu passei do carro de cabelo para um prato no centro da cidade, onde um palácio, uma grande acrópole, estive. Eu me lembro do Chelyabinsk Sorak. Posso me perguntar como você conhece o Chelyabinsk Sorak? O cara falou, acabou de esparramar um segredo de estado ali, né, velho. Mas, olha só, eu tô dando entrevista bacana de vídeo, tá? Eu tô onde, velho? Tá, eu cheguei no centro da cidade. Deixa eu só terminar de falar. Um, hum. Um, né, esparrou o camarada dele, esses anéis? Uhum. Uhum. Será que a cidade secreta foi destruída também? Tava dando só até salvar. Ok, já tá dando tempinho bacana de vídeo, tá? A gente continua no próximo aqui. Eu não sei quanto tempo tá cada episódio. Não tem nenhuma barra de progresso por aqui, porque senão eu vou fazer um episódio por vídeo, né? Mas, como eu não sei, o episódio não sei, pode durar 20 minutos a uma hora e é foda. Mas, espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.